Oi gente, tudo isso? Hoje eu estou aqui e eu vou twister, 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 levantando a mão e abaixando, esse é o twister, twister, twister Então gente, vai ficar essa aqui a parte 2. Ah, escreve nos comentários se você tá assustando pra mim ou pra Heloísa Então gente, vocês me digam, escreve-se, hashtag, nada ou hashtag, Helo, tá? Ó gente, torcem por mim, hein? Torcem por mim, gente, a gente tinha feito um outro vídeo, twister, hashtag 1, que foi o primeiro vídeo E também leia a descrição, um beijo, vai Maria Então vamos lá Já Então vamos lá Aqui está o twister, gente, twister, twister, twister é pronto Tá, pode parar de cantar uma música Tá bom, parei Vai Maria Eu vou girar aqui a roleta, gente, vamos lá E tem uma prenda, gente Aham Pé direito no azul Pé direito no azul O twister, o jogo que vira você do aviso, avesso Mão direita no amarelo O que ela vai fazer, gente? Maria Fernanda, não pode colocar o pé aí Gente, você não pode tocar no chão, Maria Nenhuma parte do seu corpo pode tocar no chão Ou no jogo Aham, Moisa Mão esquerda no vermelho Mão esquerda Parece que já começou complicando Maria Fernanda No meu vídeo, eu comecei facinho Pé direito no verde Pé direito Vamos lá Que isso? Olha a câmera Dá um oi pra galera Não Nem dá pra ver Então, vamos lá Mão direita no azul Mão direita no azul Mão direita no azul É que tá no amarelo Ah não, desculpa Porque acho que eu vi você toda com torcida Tá, aparecia que é Deixa eu ver aqui Foi no meio, gente Mão esquerda no azul Mão esquerda Melhorou? Pé esquerdo no vermelho Pé esquerdo Tá no verde o pé esquerdo Não, já tá Peraí Mão direita no amarelo Mão direita no amarelo Melhorou, né? Mão direita no verde Olha só Aquela cabeluda Gente Olha o cabelo Vai aí Gata, vai lá Arrasa o cabelo Ai, tô tonta Quem manda você ficar fazendo assim? Vai É você Pé direito No verde Tá, já tá Já tá Pé esquerdo No vermelho Pé esquerdo No vermelho É Desculpa, gente Que eu tô segurando aqui Como é que é o nome disso mesmo? Pop socket Pop socket Aí acabou aqui Eu sem querer Coloquei a mão na frente Da câmera, tá? Vamos lá, gente Tchan, 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 tchan Gente Será que a Maria Fernanda vai me ganhar? Ainda tem uma prenda, hein? Pé esquerdo no azul Pé esquerdo Será que a Maria Fernanda vai ganhar? Coloque aí nos comentários Quem tiver Mais Cinco Quem tiver Mais Hashtag Vai ganhar A gente vai fazer um outro vídeo Pra ver quem ganhou Pé esquerdo No vermelho Vai Maria Vai Maria Vai Maria Vai Maria Vai logo Mão direita Mão direita No verde Já tá Já tá Mão direita No azul Já tá Não, não tá não Tá melhor não Mão direita No amarelo Desculpa, gente Não, ele tá com desejo A mãe de Maria Fernanda Ele tá com desejo Qual será? Pé esquerdo No amarelo Mão direita No amarelo Já tá Maria? Não Tá? Tá Mão esquerda No azul Mão direita Já tá Não senta Não senta Mãe Maria Fernanda Não senta Mão direita No amarelo Já tá Mão direita Bom, gente A gente já fez Algumas aqui Olha Gente, eu tô até Na posição Diferente É Agora vamos continuar Aqui com vocês Pé esquerdo Pé esquerdo No azul Vamos lá, gente Mão esquerda Gente, isso daqui Invenção de moda Da queridíssima Maria Fernanda É tal sabão Que a gente vai ter A gente tá falando Ah, não Deixa pra lá É, só que eu Esquece que eu falei Não falei nada Não, 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 não Ai, gente Desculpa Vamos lá O que é isso? Pé esquerdo No amarelo Pé esquerdo Maria 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 não pode tocar assim Fiz ali Esquece que eu fiz pra Maria É fofinho, né? Fala Mão direita No amarelo Amarelo Mão direita Mão direita É, desculpa Desculpa Ui O negócio tá sentindo Vamos lá, gente Dá like aí Mão direita No azul Vai, Maria Maria Por que você saiu daquela posição? Sei lá Porque aqui Tá Ah, você mudou a posição, né? Mas nos mesmos lugares Gente Ela só mudou a posição Mas colocou O pé esquerdo A mão direita O pé direito E a mão esquerda No mesmo lugar, tá? Ela só mudou de posição Mão direita No amarelo Vai, Maria Não dá nem pra poder chegar perto, né? Por causa que tá me ligando Muita desculpa Muita desculpa, gente Desculpa, peraí Você tá com quantos minutos? Nove Ih, eu ganhei Eu ganhei, eu acho Essa é a última Pé direito Pé direito Pé direito no azul Maria Pé direito No azul Então, já tá Então, gente Não Calma aí Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E quem ganhou? Quem ganhou? Calma Espera, espera Quem ganhou? Não, eu ganhei Espera, vai, peraí Espera aí Vai Vira assim Gente Olha Eu tentei Só que eu acabei perdendo Né? A gente não viu ainda A gente ainda não viu Né? Esses comentários Só que Mesmo sem os comentários A gente Maria Fernanda ganhou Eu caí Então Agora vamos pagar Gente Agora vai ser um Um outro vídeo Vocês vão ver Não Outro vídeo não Nesse, nesse, nesse Vamos lá Esse daqui É um sabão Que Maria Fernanda fez Olha só Não sei se dá pra vocês verem Uma parte dos azuis E rosa Aqui, olha Azuis e rosa Gente, eu vou mostrar Uma surpresa pra vocês Gente, olha Não sei se dá pra vocês verem Olha Esse daí Tá dentro É dentro Não sei se dá pra Aqui, gente Dá pra ver o zoom Deixa eu fazer o zoom aqui, olha Tá Ela tem um negócio ali de dentro Fiz um zoom Aqui, ó Peraí Calma aí Tá conseguindo ver? Olha, gente Pedaços Dá pra ver, vovô? Ali, olha Azul, gente Azul Pronto 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 Foi bem legal esse vídeo Não, só que agora Ela tem que pegar a prenda Ah, é Eu ainda tenho que pegar a prenda Então Vamos lá Vamos lá, gente Calma aí Não tá filmando ela Porque tá Gente, calma aí Cadê a piada? Calma aí Desculpa Vai Meu Deus Que delícia Delícia Meu pai Olha só Ai, meu Deus Ai, não Não, não Mais não, Maria Calma aí Só deixa Só Esse pedaço de sabão aqui Um pedacinho Tem que ir Ai, não E tubinho Ah, bem feito Mas não por muito tempo Tubinho Gente, aqui Peraí Aqui vai passar Depois a gente pega mais um pouquinho Não Mais um pouquinho não Calma aí Peraí Calma aí Eu ainda não estou gravando Pronto Aí, gente Vocês vão ver Meu Deus Rosto lindo Ai, que coisa Tá bom Que bosta Não dá pra ver Tá bom Segura aqui Eloísa Minha mão Gente Até o seu ato Com o sabão Ai, que horror Não Mais não Maria Foi pra sair Gente, olha o que aconteceu O negócio Não sei se vocês conseguiram O negócio explodiu Gente, a gente Tava entupido Ai, tava entupido Ai, quando Maria Fernanda Jogou assim pra cima O negócio Abão Gente O negócio foi se voando Por todo lado Vai, filma você Meu pai do céu Meu pai do céu O que foi isso Não Mas não Maria Calma aí Espera Só mais um Maria Meu nariz Você vai ter que passar mais Você vai ter que passar Gente, olha a situação Olha a cara da pessoa Quer saber Quer saber Peguei O medo Tá aqui comigo agora Esse vidro Tu deve até gravar Gente Eu não Quer pra ver Olha, ele caiu Sabão Gente, não tava dando pra vocês verem com a mãe em minha mão Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostaram Deixem o seu like Se eu não gostaram Deixem o seu like Também inscrevam Se eu não Canal Compartilhem E ative o seu like E o cabelo Se é cabelo Não Cabelo não Cabelo Não Gente Desculpa Não, não Não